Em 22 de junho, a Resolução Conjunta GPGJ-CGMP nº 31 estabeleceu as diretrizes para o Plano de Retomada das Atividades Presenciais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o chamado Plano RAP-MPRJ, com início previsto para o dia 1º de julho de 2020. O RAP-MPRJ estipulou a volta às atividades de forma gradual e sistematizada. Elaborado pela Secretaria-Geral do MPRJ, em conjunto com o Núcleo de Saúde Ocupacional e o Grupo de Apoio Técnico Especializado, o Plano RAP-MPRJ foi desenvolvido a partir de documentos importantes como os boletins epidemiológicos produzidos pela Secretaria Estadual de Saúde, o Decreto Estadual nº 47.112, de 5 de junho de 2020, que determina o início da flexibilização das medidas restritivas impostas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 214, de 15 de junho de 2020, que estabelece medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para a prevenção de contágio pela Covid-19. O plano de retomada das atividades presenciais, denominado na resolução como RAP, do MPRJ, ele é um conjunto de medidas que foram sugeridas ao Procurador-Geral de Justiça, a partir de estudos realizados pelo grupo de trabalho que foi instituído pela Secretaria-Geral, que na ocasião era o responsável pela coordenação executiva do eixo administrativo do Gabinete de Enfrentamento de Crise, criado por uma resolução do Procurador-Geral em março deste ano, assim que se iniciaram as medidas restritivas de circulação de pessoas. O objetivo desse grupo foi exatamente o propósito de gerenciar, articular as medidas em resposta às demandas relacionadas à emergência de saúde pública decorrente da Covid. É um documento bastante robusto, foi elaborado no final do mês de junho passado, meados do mês de junho, que traduz as repercussões do quadro pandêmico no funcionamento dos órgãos administrativos e também dos órgãos de execução, nas procuradorias, nos grupos de atuação especializada e também nas promotorias de justiça aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, quando o seu retorno às suas atividades presenciais. Ele parte da percepção, primeiro, de uma complexidade que existe na nossa estrutura, há muita diversidade em relação às estruturas, sejam estruturas físicas, sejam estruturas de recursos humanos dedicadas a cada um desses grupos, grupos de órgãos. E, dessa forma, o objetivo desse plano é contribuir, primeiro, para o emprego de medidas práticas que efetivamente minimizem os riscos de contágio da doença no ambiente de trabalho, gere uma maior aderência também dos integrantes às orientações que estão nele contidas, ao mesmo tempo que transmita a transparência das ações dos principais gestores da instituição ao público interno e também para o público externo, e também para a elevação do grau de eficácia dessas próprias medidas, dessas providências que já foram adotadas e vão continuar a ser adotadas durante um tempo. O plano estabelece uma série de protocolos para a retomada das atividades, como o expediente reduzido, o distanciamento mínimo entre as pessoas, a ocupação de espaços, hábitos comportamentais e de higiene pessoal, padrões de limpeza, desinfecção e refrigeração de ambientes e a utilização de áreas comuns, como refeitórios, banheiros e elevadores. Para os que estão de volta, o MPRJ disponibilizou 24 mil máscaras, como explica a médica Carmen Lúcia Alves da Costa, gerente do Núcleo de Saúde Ocupacional do MPRJ. Cada integrante, na ocasião do retorno às atividades presenciais, recebe três máscaras reutilizáveis que devem obrigatoriamente cobrir nariz e boca e serem utilizadas durante toda a permanência na unidade física do Ministério Público do Rio de Janeiro. Em relação ao álcool gel, foram já distribuídos pela Secretaria de Logística vários dispensas de álcool gel em locais estratégicos com ampla circulação de pessoas, entradas para a higienização das mãos. Além da distribuição de frascos de álcool gel para serem utilizados na estação de trabalho, tanto para a higienização das mãos, quanto para a higienização da superfície da estação de trabalho e outros objetos. Apesar das medidas, segundo o RAP-MPRJ, pessoas que integram o grupo de risco continuam no regime diferenciado de teletrabalho. Continuam em teletrabalho, em regime diferenciado de teletrabalho, aqueles que são os integrantes do denominado grupo de maior risco ao contágio da Covid-19. Atualmente, segundo o levantamento do núcleo de saúde, nós temos cerca de 600 membros e servidores que relataram problemas atinentes à sua saúde pessoal, em relação aos servidores especificamente, algo em torno de 500 servidores e cerca de outros 700 membros e servidores que estão naquele grupo de pessoas que estão acima de 60 anos de idade, tem 60 anos ou mais, ou possuem filhos melhores de 2 anos. Então, é um grupo bastante considerável que necessariamente se encontram em regime de teletrabalho. O Núcleo Ocupacional trabalha com base nas informações recebidas através do aplicativo Com Você, criado em parceria com o GAT-MPRJ. O aplicativo coleta dados de membros e servidores com o objetivo de monitorar os sintomas de saúde de cada um, identificar casos suspeitos de Covid-19 e enquadrá-los ou não nos grupos de risco. O aplicativo Com Você foi desenvolvido pelo GAT para ser usado pelo Núcleo de Saúde Ocupacional e ele colabora com uma estratégia, mais uma estratégia de vigilância epidemiológica nesse processo de retomada, na medida em que ele permite que membros, servidores e demais integrantes do Ministério Público possam preencher um formulário indicando os sintomas eventualmente sentidos. E assim, o Núcleo de Saúde Ocupacional pode identificar os casos suspeitos, os casos confirmados, os casos descartados e assim conduzir com mais propriedade esse processo de retomada, levando em conta a alocação de recursos, contato com as pessoas, força de trabalho e etc. Então, o aplicativo é mais uma ferramenta na estratégia de vigilância epidemiológica desenvolvida pelo Ministério Público nesse processo de retomada. A instituição, que não parou em nenhum momento durante o período de quarentena da pandemia do novo coronavírus, tem parte do seu quadro de servidores trabalhando remotamente e outra parte em atividade presencial. É, bem, obviamente trata-se de um período absolutamente excepcional, né, que traduz experiências profissionais que acabaram exigindo um grau de adaptação considerável de membros e servidores, seja na atividade de meio, seja também na atividade fim. Porém, há uma segurança absoluta em afirmar que a instituição, ela primeiro manteve-se atuante, né, a despeito das medidas restritivas de circulação impostas pelo contexto da pandemia. Em relação aos órgãos de execução, as medidas restritivas de circulação acabaram, de certo modo, dificultando, muitas vezes, aquelas diligências mais ordinárias, oitivas de pessoas, enfim, até porque as pessoas efetivamente tinham, não podiam circular e o objetivo era exatamente que todos ficassem em suas casas, né, determinadas inspeções que estavam programadas acabaram não acontecendo, enfim. Mas essas limitações, elas não alcançaram aquelas situações que, de fato, demandaram da instituição a urgência na sua atuação, né, e, portanto, elas continuaram acontecendo. E a maior prova disso foram as inúmeras operações que se desenvolveram nesse período pelos grupos de atuação especializada, a gente pode exemplificar o ponto GAECO, o GAEC, o GAESF, o GAEMA e também outras promotorias de justiça nas comarcas aí por todo o Estado. Então, isso, de fato, acabou acontecendo. Ao mesmo tempo, foram criados novos canais de comunicação com os órgãos de execução e órgãos administrativos também, né, inclusive no âmbito da própria ouvidoria do Ministério Público, que também acabou desempenhando nesse período aí um papel bastante importante. Também é perceptível, de uma forma bem evidente, o incremento na utilização das ferramentas tecnológicas institucionais, que resultaram, por exemplo, num grande boom de capacitação de membros e servidores no período, né, com a organização de diversos cursos, palestras online, organizadas pelo nosso Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, o IEV, tanto voltados para atividade meio quanto para atividade fim também. E, especificamente, no pedaço concernente à Secretaria-Geral, nos órgãos administrativos, houve uma grande expansão no período do sistema SEI, que acabou permitindo um funcionamento ordinário das atividades aqui da Secretaria-Geral nesse interregno, né, sem que houvesse nenhum prejuízo ao ritmo de contratações e estudos em procedimentos dos principais órgãos administrativos da MPRJ.